No Mineirão Atlético Mineiro e Santos, Evandro fez o primeiro dos donos da casa. Fabão perdeu a bola, Éder Luiz avançou e foi derrubado na área pelo próprio Fabão. Pênalti que Diego Tardelli bateu para ampliar. O mesmo Diego Tardelli recebeu o ótimo passe de correia e fez o terceiro do galo. Kleber Pereira ainda diminuiu para o Santos, de peixinho, mas ficou assim. Atlético Mineiro 3, Santos 1.